Música Nesta segunda-feira, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, recebeu o título de cidadão gonsalense na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Durante o encontro, a autora da homenagem à vereadora Priscila Canedo, elogiou diversas ações realizadas por ele. Entre elas, o Supera RJ, um programa de transferência de renda para combater a pobreza no período de pandemia. O Supera Rio, Supera RJ, como falam, trouxe uma complementação de renda para várias pessoas que não possuem nenhum tipo de renda. São Gonçalo é a segunda maior cidade em população dentro do estado do Rio de Janeiro. E com certeza, com toda a certeza de, enquanto, por entender e conhecer a nossa necessidade, beneficiou muitos gonsalenses. Muitas, milhares de famílias foram beneficiadas com o Supera Rio, continuam sendo beneficiados, entre outras leis do deputado que beneficiaram muitos gonsalenses. E eu, como, na minha essência, a gratidão é uma delas, eu não poderia deixar essa gratidão nesse momento e deixar de agradecer ao André por esses benefícios, por essas leis, por esse carinho com São Gonçalo e, sobretudo, com o estado. Dizer da felicidade, da alegria de receber o título aqui, cidadão de São Gonçalo, porque São Gonçalo é um município muito importante no estado. O número de habitantes é o segundo e tem uma renda per capita muito baixa. A gente precisa trabalhar mais para que São Gonçalo possa também participar um pouco dessa distribuição de royalties. Falar um pouquinho também do trabalho da Assembleia Legislativa como um todo nesse período. Falar muito da CPI dos royalties, falar muito da indústria naval, da indústria do pescado, que aqui tem um potencial imenso. Então, a gente precisa ajudar todos os municípios, em especial São Gonçalo, que tem uma renda per capita baixa. Mas é só agradecer, agradecer, obrigado, obrigado, obrigado. A homenagem que lotou o plenário da Câmara de Vereadores de São Gonçalo contou com a presença de cidadãos, familiares e parlamentares. Primeiro, é um prazer imenso receber o presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, aqui na nossa casa. Quero agradecer ao André por tudo que ele tem feito pela nossa cidade. Tem tido uma parceria muito grande com o nosso prefeito, o capitão Nelson, com o nosso secretário de gestão e projetos especiais, Douglas Ruas, e tem ajudado muito a nossa cidade, principalmente quando se fala na questão da segurança pública. Tem ajudado essa cidade na questão da segurança presente. Isso tem muito ajudado para contribuir dentro do nosso município de São Gonçalo. O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, também recebeu a homenagem. Ele destacou as parcerias entre os municípios de São Gonçalo e Maricá. Maricá e São Gonçalo são cidades cada vez mais perto, conurbadas, cidades muito amigas, que suas populações se frequentam e toda uma dinâmica social se dá, do ponto de vista dos serviços públicos. Você tem a saúde interagindo entre os dois municípios, você tem toda uma dinâmica de estada do povo de São Gonçalo, muito nos litorais maricaenses, absorvendo e curtindo as orlas de Maricá. E acho importante essa integração e, acima de tudo, a exemplificação. Políticas que Maricá construiu têm ajudado e referenciado para fora de Maricá. E acho que essa homenagem hoje aqui, com a otorgação desse título, é muito um sinal de que as políticas que Maricá construiu, moeda social, tarifa zero, passaporte, precisam se irradiar pelo Estado e construir exemplos para que demais municípios possam fazer, porque é possível fazer e transformar a vida das cidades. Legenda Adriana Zanotto